Não aceite um amor de migalhas, não fique com alguém que não te faz de primeira opção Você sabe mais do que eu que você consegue coisa muito melhor na sua vida Então continua assistindo esse vídeo pra esclarecer melhor essas ideias E a gente chegar num ponto onde todo mundo vai ficar feliz Eu sou a Letícia Secado, seja muito bem-vindo ao meu canal Olha só, amanhã é meu aniversário, tá? Quem sabe quantos anos eu vou fazer? Comenta aqui embaixo Sabe qual o presente que eu quero? Que você vai lá pro meu Instagram e me segue por lá, que é arroba Letícia Secado Aproveita, se inscreve aqui também, comenta, curte, compartilha, aciona o sininho Faz tudo pra que a gente possa fazer mais e mais vídeos legais e produzir conteúdos bons pra vocês aqui O que é um amor real pra você? Um amor verdadeiro? Aquele amor mesmo? Quando as duas pessoas estão super felizes e se sentem completas O que é pra você? Eu enxergo muito assim, sabe? Me amarem, eu amar, me sentir amada Tudo isso pra mim é uma questão de amor verdadeiro A gente vê as pessoas pregando muito essa coisa do Ah, você precisa dar valor a quem te dá valor Fazer coisas por pessoas que fazem por você E isso é verdade, tá certíssimo Merecem aplausos todas as pessoas que pregam isso Mas tome muito cuidado pra você não confundir as coisas, tá? O fato de você querer alguém que te ama não significa que essa pessoa precise te amar da forma que você quer que ela te ame Será que vocês conseguem me entender? Às vezes você acha que tem um amor migalha só porque ele não satisfaz os seus caprichos Mas isso é uma burrice da sua parte Porque a pessoa que te ama não vai te amar da mesma forma que você ama Porque existem jeitos de amar Sim, a sua verdade não é absoluta O seu jeito não é o jeito de todo mundo Cada um encontra o seu jeito de amar Comecei o vídeo com esse balde de água fria Porque é bem importante a gente entender a diferença, né? De uma pessoa que não te ama E de você não encontrar as suas expectativas nessa pessoa Que às vezes nem sabe o que você espera dela, tá? Só tá te amando de forma pura e verdadeira E você fica aí achando que não há reciprocidade Quando na verdade são bobeiras que você coloca na sua cabeça Isso acontece muito com nós mulheres Porque a gente tem muitas expectativas criadas em cima dos homens Porque a gente entende as coisas muito fácil A gente sente as coisas muito fáceis Mas o homem não é assim Então às vezes a gente acha que meia palavra basta Mas meia palavra não basta quando se trata de homem O homem precisa da palavra inteira Então muitas vezes é uma expectativa que você coloca no outro O outro não tá nem sabendo dessa expectativa Daí você transforma tudo isso numa bola de neve E acha que você tá vivendo o amor bosta Mas não, você só não está sabendo lidar com o sexo masculino, ok? É desafiador? É desafiador sim, não é simples, tá? Quem fala, ai, é muito tranquilo Ai, eu sou muito tranquila em relação a isso Eu queria ser você Porque eu não acho fácil não Então vamos entender primeiro o que seria Um amor sem reciprocidade Um amor de migalhas, né? Que é quando você faz tudo por aquela pessoa Não tem nada em troca Ama ela de todo o seu coração Todo amor do mundo Pra essa pessoa aí Em troca você tem absolutamente migalhas Eu vou jogar algumas perguntas aqui nesse vídeo São perguntas pra você responder pra você mesmo Pelo amor de Deus Não vai mandar essas perguntas pro boy ou pra menina Não interessa qual o seu sexo Eu sei que ambos os lados sofrem de amores não correspondidos Mas é uma pergunta pra você responder com o seu interior Por mais que a gente seja insegura ou insegura A gente não precisa demonstrar pro outro nesse nível, né? Ao ponto de não conseguir nem responder uma coisa sozinha Ter que perguntar pro outro Então essas perguntas são para você Nem mais ninguém Responda consigo Ou se você sentir a necessidade de compartilhar Pode compartilhar nos comentários Mas não precisa ir atrás da pessoa Pra te ajudar a responder Porque você pode nem querer aceitar Mas lá no fundo você sabe a resposta certa Primeira pergunta é Ele ou ela te inclui nos planos dele ou dela? Isso é simples Se tem uma coisa pra fazer na sexta-feira Ele fala Eu vou fazer tal coisa Ou nós vamos fazer tal coisa Se ele pretende fazer uma viagem Ele diz Ah, eu vou viajar pra tal lugar Ou ele diz Nós poderemos viajar pra tal lugar Essa diferença do eu e o nós É, ó, gente Supimpa pra saber Qual é a do cara Ou qual é a da mina, tá? Todas as vezes que ele diz Sobre algum plano que ele vai ter Ou ela vai ter Ela diz Quando a gente se casar Ou ela diz Quando eu me casar Tipo Você é só uma ouvinte Você não faz parte daquele plano A pessoa que tá do seu lado Ela costuma usar o eu no lugar do nós? Sim ou não? A segunda pergunta é Ele ou ela te trai E mesmo assim Está junto com você Porque uma coisa é a pessoa te trair Se arrepender profundamente Nunca mais acontecer de novo Enfim Foi um erro Como todos nós estamos Propensos a cometer Outra coisa também É a pessoa te trair Perceber que ela errou Te pedir perdão Mas seguir a vida Porque ela já não queria estar com você mesmo E outra coisa é A pessoa já ter te traído Uma, duas, três, quatro, cinco Infinitas vezes E continuar do seu lado Prometendo mudança E fazendo as mesmas coisas Cara Essa pessoa não vai mudar Se o seu parceiro Ou a sua parceira Já cometeu esse erro Milhões de vezes E continua com você Você deve estar dando Tantas coisas boas Pra essa pessoa Que ela não consegue Nem te deixar de lado Porque amou, meu filho É uma coisa que não acontece ali Quem ama Apenas ama Não trai Coloca isso na cabeça Errar um errinho Ou outro A gente até aceita Agora sempre A mesma história Com as mesmas Desculpas E as mesmas Expectativas futuras Isso não existe, tá? Três Seu parceiro É agressivo Fisicamente Ou verbalmente A agressividade Não é só Tapa na cara Empurrar um forte A agressividade também É a pessoa Aumentar o tom Te xingar Falar coisas horríveis Nem preciso Argumentar muito Sobre isso, né? Se a resposta é sim Brother Vamos continuar Vamos continuar o raciocínio E a última pergunta Pra você responder Com o seu coraçãozinho É Essa pessoa só te procura Pra sexo Ou momentos carentes Tipo Ai, sumida Saudades Vamos sair hoje Ou tipo Ah, não Eu só posso Sair com você Durante a semana Porque no final de semana Eu vou sair com os meus amigos Ou Ah, eu estou na bad Sentir sua falta Vou aí Só serve pra isso Ele não fala outra coisa E não tem outro assunto E não tem outras expectativas Sim ou não? Bom, se a maioria das respostas Foi sim Me desculpe Mas com certeza Você está priorizando Uma pessoa Que está te colocando Como última opção E se existisse mais opções Depois da última opção Ele estaria te colocando lá também E o que fazer Diante de uma situação dessa, né, cara? E é muito complicado Porque quem aconselha É fácil dar conselho, né? É fácil seu amigo virar pra você E falar Termina, porra Não, você tá louco Você merece coisa muito melhor Você é isso Você é aquilo Brother, não adianta falar isso O nível é tão complicado Mas tão complicado Que se você já se submete A uma situação dessa Isso significa que você já carrega consigo Um medo Uma insegurança Ou você acha que você Não vai encontrar nunca ninguém na vida Enfim Ou até mesmo o amor incondicional, né? O amor incondicional faz a gente acreditar Que tudo pode ser mudado Mas não Porque existe uma coisa chamada caráter E caráter não se muda A não ser que a pessoa queira mudar muito Por ela mesma Mas por você Ela não vai mudar Mas calma Fica calma Respira fundo Todo mundo passa por isso Isso é muito comum A maioria passa por isso Que merda É uma merda, né? Porque dá a impressão de que a vida é isso Mas não é Não é mesmo Porque a melhor parte disso tudo É que só depende de você E não do outro Uma escolha sua E não do outro Então vamos com calma Não adianta eu virar pra você E falar Termina com esse bosta Porque ele é um bosta Porque você já sabe disso Você sabe disso Por mais que você se engane No fundo você sabe Que a outra pessoa é um bosta Então não adianta eu falar isso Porque você não vai terminar Porque você tem uma série De outras coisas Outras expectativas Por trás disso, ok? Mas cara, tem uma coisa que eu quero te perguntar Assim O que você quer pra você e pra sua vida? Você quer mesmo desgastar Tudo que você tem Nessa pessoa? Você quer mesmo arriscar Acreditando que ela possa mudar Acreditando que tem um futuro Acreditando que Deus Tem gente que acha que é assim, né? Deus colocou no meu caminho É o amor da minha vida Se a resposta é assim E você quer investir nessa pessoa De qualquer forma Porque você acha que ficar sem ela Você vai sofrer dez vezes mais Primeira coisa é Você está enganadíssima Você não vai sofrer dez vezes mais Você vai sofrer no início E depois você vai procurar Pessoas bem melhores, tá? Mas eu sei que você não vai acreditar nisso Porque o seu amor E o seu medo fala mais alto Mas enfim Eu acho que uma boa alternativa É você virar pra essa pessoa Cara a cara E abordar o maior diálogo Da sua vida A maior DR da sua vida E dizer exatamente Tudo que você está Sentindo agora pra essa pessoa A começar por dizer Que essa pessoa É uma pessoa merda Que é uma pessoa Que te dá migalhas Coloca na frente dessas pessoas Tudo que você faz e fez E ainda vai fazer de bom E o quanto ela vai ser burra De jogar isso pro alto Isso que você está fazendo Não é uma coisa certa De acordo com os entendedores do amor, né? Porque o amor A gente já sabe Que você não precisa Mostrar pra essa pessoa Que você é boa Essa pessoa sente Isso é natural Ok Mas partindo do princípio Que você está na merda Seja muito verdadeiro Com essa pessoa Muito, muito, muito verdadeiro Diga pra ela exatamente O que ela faz de errado O que você espera Que ela fizesse de bom E o que vai acontecer Se isso não mudar Sabe por que eu estou falando isso? Porque provavelmente Esse relacionamento seu Não vai dar certo Mas quando não der certo Você já vai ter feito De tudo Que você poderia Você vai ter sido Muito sincero Com você e com o outro E cara Você não está errado De amar profundamente Se você ama profundamente E insiste Mesmo assim Numa pessoa Que não te ama Tanto quanto Você não é trouxa Consegue imaginar Que quem é trouxa É outra pessoa? Talvez O que você pode fazer É parar De oferecer o mundo Pra quem só te dá Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho De si Então coloca você Como prioridade Sempre Faça as coisas Que você quer por você Para de fazer tudo Pelo outro Que não está te dando retorno Mas não se ache burro Tolo Ou qualquer outra coisa Do tipo Por amar alguém de verdade Porque se você ama Alguém de verdade Você é uma pessoa incrível A fidelidade Te torna uma pessoa incrível A sinceridade Te torna uma pessoa incrível O amor Te torna uma pessoa incrível Não deixe essa outra pessoa Tirar isso de você É claro que se você consegue Terminar Termine Brother O seu amigo Que está te dando esse conselho Ele não quer o seu mal Ele quer o seu bem E ele está certo Mas como eu sei Que a nossa cabeça Funciona completamente errada Quando o coração Está cheio de amor Eu digo para que você Pelo menos Vire para esse bosta Diga que ele é um bosta E diga que você Está disposta Até um certo ponto A fazer tudo por esse bosta A partir de um certo momento Você vai deixar ele para trás E se ele quiser se adaptar Ao seu amor Ele se adapte Se não Uma hora vai acabar Ela vai check on E aí E aí E aí E aí E aí E aí